Me toca, rapaz! Desgure! Temiu! Bóralhá, gurizada, medonha! E a lavanda! Uhul! 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 Turururururu! Zemildo Bitoca! Ganhando a Zê! Terror! Terrorista na rota! Desperturbado! Vem outro perturbado aí! 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 Vamos lá. Bitoca está violento hoje rapaz Que isso Bitoca Está muito louco esse Bitoca O Emil está bufando Tu tirou o filtro Bitoca Tem espelho nessa merda né Deve ter vindo de fábrica sem espelho Z1 Olha rapaz R$650,00 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 R$159,00 R$650,00 R$760,00 R$320,00 E esse veio com espelho 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 E esse veio com espelho